Olá pessoal bem-vindos aqui ao meu canal que já tá subindo mais uma vez com vocês bom hoje eu não vim falar de ciência e tecnologia hoje eu não vim falar de elevadores não vem falar de automação robótica hoje eu vim falar de ajuda ao próximo né é bom o canal Jefferson Bueno junto com o canal aí Toninho Emoção solta no ar que tá aqui atrás aí na tela não sei se vocês estão conseguindo ver tá aí nas duas telas o Toninho ele tem mobilidade reduzida né ele precisa fazer alguns deslocamentos em grande distância ele dispõe de cadeiras de rodas motorizadas porém elas não consegue ter autonomia da distância que ele precisa percorrer eu vou colocar aí na tela para vocês verem qual seria o modelo ideal para o nosso amigo seria um triciclo motorizado né e assim ele conseguiria percorrer grande distância então nosso amigo aí pelo fato de necessitar dessa dessa locomoção então ele precisa tá fazendo suas pesquisas fisioterapias e tudo mais passando em consultas médicas no qual a cadeira de rodas não vem dando esse percurso para ele né que ele dispõe então vou deixar aí o recado aí que ele tem para dar para vocês Olá tudo bem como é que você está espero que você esteja bem e com saúde bom como vocês ouviram aí o grande Jefferson Bueno falando é ele resolveu fazer uma campanha para me ajudar a conseguir um triciclo que vai ajudar na minha mobilidade como você pode acompanhar aí no vídeo você vai ver logo atrás aí na tela atrás de mim aí tá daqui a pouco vai aparecer para você um vídeo mostrando uma foto mostrando o modelo do triciclo que eu preciso para poder me ajudar na minha locomoção para poder ir para fisioterapia e para médico ou até mesmo para poder andar um pouco mais o poder sair um pouco de casa eu tenho duas cadeiras de rodas motorizadas uma é canadense aquela ali ó você tá vendo veio de quebec no canadá precisa fazer a parte elétrica dela e ela não vai muito longe então por exemplo eu vou tenho que dar uma parada com ela esperar um pouco esfriar as baterias que as baterias descarregam muito rápido e aí voltar tudo de novo e aí o Jeff também vai me ajudar na parte elétrica dela e eu tenho uma outra cadeira de rodas está ali atrás ali tá vendo então aquela cadeira de rodas ali qualquer ideia baixar um pouquinho aqui para você me acompanhar leva mal não mas eu vou me arrastar aqui tá bom que como não dá para eu andar tem que ser se arrastando então qualquer ideia conseguindo aí através da cavaquinha que o que o Jeff Jefferson Bueno o Jeff como eu gosto de falar tá fazendo conseguindo levantar o dinheiro suficiente para poder comprar a o triciclo que é no valor de nove mil e quinhentos reais aí eu vou doar essa outra cadeira de rodas aqui ó vamos lá se arrastando um pouquinho Antônio essa cadeira de rodas rodas aqui ela é motorizada tá é uma cadeira de rodas especial motorizada e aí a minha ideia conseguindo arrecadar o dinheiro para poder montar o triciclo a minha ideia é doar essa cadeira de rodas aqui ó para alguém que necessita bom eu não vou doar para a entidade tá a ideia realmente é doar para uma pessoa que precisa porque eu sei que tem muita gente por aí que precisa de uma cadeira de rodas motorizadas rodas como essa e ela tem o joystick tudo certinho ó ó possibilita você chegar e ó aqui ó deixa eu mostrar o joystick para você aqui ó a ideia justamente foi essa qualquer ideia a ideia conseguindo através da vaquinha que o Jeff tá fazendo e eu conto com a sua ajuda sua colaboração isso é seu coração assim mandar é o que que acontece conseguindo através da vaquinha montar o triciclo que eu preciso para poder me locomover ter mais mobilidade aí eu vou doar aquela cadeira de rodas para uma pessoa que esteja necessitando tá não vou doar para a entidade vou doar exatamente para uma pessoa que esteja necessitando porque eu sei que pelas entidades é difícil chegar até uma pessoa que realmente precise e se eu colocar no facebook ou no instagram lá do assim uma cadeira de rodas para pessoa com necessidade especial uma cadeira de rodas motorizadas eu sei que chega muita gente eu tinha uma pessoa convencional normal e graças a Deus foi doado para um garotão de diadema que tava precisando imagina uma cadeira de rodas motorizada tá bom então contei com a sua ajuda com a sua companhia um conto com seu coração se você puder lógico seu coração assim pedir para você fazer uma doação é através da vaquinha lá vai constar aí para você o link da vaquinha e o link também do programa emoção solta no ar para você também poder participar está vendo meu olho meio assim né se preocupa não é que eu também tenho glaucoma eu tive duas paradas cardíacas duas avc e o resultado das avc é o glaucoma e então eu tenho 20% da minha visão direita e 80% da minha visão esquerda graças a Deus ainda consigo enxergar e ainda consigo andar com a cadeira de rodas então muito grato aí de coração se você puder me ajudar para que eu possa adquirir essa esse triciclo que será bom readaptado aí feito pelo jefferson bueno e também torcendo para poder levantar essa verba para poder realizar não só o meu sonho como o sonho da pessoa que vai ganhar a cadeira de rodas rodas porque ajudando o toninho você vai estar só ajudando o toninho você vai estar ajudando uma outra pessoa que eu não sei quem é que vai ganhar a cadeira de rodas motorizada tá grande abraço Deus no coração que Deus te abençoe te proteja toninho like juntos em movimentos então é isso daí meus amigos vocês viram aí que além da gente tentar atingir nossa meta eu vou deixar o link da vaquinha aí na descrição tá aqui em cima tá o card do canal do toninho emoção solta no ar depois vocês vão lá se inscreva o trabalho dele é excelente tá então assim é não importa a quantia que você pode doar né que importa a sua boa vontade de querer ajudar o próximo e assim como ele falou o canal jefferson bueno quando a gente conseguir fazer essa montagem para ele ou se duas opções ou nós vamos comprar a uma no valor que que está disposto aí né de 9.500 reais que já seria uma pronta tá se nós não conseguimos comprar pronto o dinheiro que nós vamos arrecadarmos nós vamos correr atrás para gente conseguir uma moto dessa ou seja uma bis ou o que que tem a transmissão automática né e e daí nós vamos fazer o projeto em cima dela né nós vamos converter o valor arrecadado em peças para gente poder montar uma para ele tá se não ficar igual a essa vai ficar melhor podem ter certeza disso daí tá então assim terminando esse projeto a gente entregando um protoninho vocês viram que ele vai doar uma das de uma das cadeiras que ele tem motorizada canal jefferson bueno vai pegar vai restaurar a parte elétrica eletrônica vamos correr atrás para deixar ela 100% para doar para uma pessoa que precisa então seja você ajudando com a vaquinha você estará ajudando duas pessoas porque você vai estar ajudando a gente atingir nossa meta para ajudar nosso amigo Toninho né e também com isso outra pessoa será ajudada com a doação dele da outra cadeira motorizada dele para essa pessoa que necessite desse tipo de equipamento para poder se locomover beleza pessoal eu deixo aqui meu grande abraço a todos vocês sei que eu posso contar com todos vocês que estão assistindo compartilhem também esse vídeo nas suas redes sociais grupo de WhatsApp para que seja chegue ao maior número de pessoas o link da vaquinha estará na descrição desse vídeo tá então com isso você pode também pegar esse link compartilhar com seus amigos aí na suas redes sociais grupo de WhatsApp enfim vamos tentar ajudar o próximo e isso também vai fazer muito bem para você então aqui é Jefferson Bueno deixando um grande abraço minhas todos até a próxima e aí Tchau, tchau.